Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Sabrina e hoje eu vim trazer um unboxing aqui, ó, de seis pacotes que acabaram de chegar pra mim, né? Esses pacotes, pessoal, tem camisas de times tailandês, as qualidades um por um, eu já importo as camisas aí há muitos anos, beleza? E se você quiser aprender também, vou tá deixando aqui na descrição o link aí do meu curso Importador Esportivo, tá? Lá dentro eu tenho mais de 8 mil alunos, tem alguns anos já que eu tô no mercado aí das camisas, alguns anos com o meu curso já no ar aí, né? Bastante gente, muito satisfeita lá, tá? Então se você quiser conhecer, não precisa comprar agora, só conhecer meu trabalho. Meu Instagram tá na descrição também, é, que mais? Meu Telegram, meu número do WhatsApp, só você tá acessando aí que vai ter todas as informações, beleza? Lá dentro do meu curso eu tenho mais de 20 fornecedores que eu disponibilizo pros meus alunos, os mesmos fornecedores que mandaram esses daqui pra mim, tá? Esses pacotes aqui, eles chegaram mais ou menos aí com uma média de 20, 25, 30 dias, tá? Depende do pacote aqui e não vem tudo com o mesmo fornecedor, tá? São de vários fornecedores, fechou? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês, cada camisa eu paguei 10 dólares, convertendo aí 53, 52 reais, tá? É, vamos lá, vou mostrar aqui certinho. Vou abrir primeiro aqui esses pacotes aqui, ó. Não sei quais camisas que tem aqui, como vocês estão vendo, hoje aconteceu um milagre, ó, tô sem camisa de time, né? Vamos ver aqui junto com vocês quais são as camisas que chegaram aqui, porque eu não lembro agora de cabeça, tá? Ah, já vemos aqui, ó, essa fornecedora aqui, ó, eu falei pra vocês que foi 10 dólares cada, por quê? É a média que meus fornecedores vendem, mas eu já tô vendo que essa fornecedora aqui, que ela me mandou, essa aqui é um pouquinho mais cara, tá, pessoal? Ela cobra 12 dólares na peça, só que o atacado dela é um pouco menor, né? E ela manda também chaveiro, tá? Ela manda um chaveiro por cada camisa. Olha que da hora o chaveiro que ela me mandou, ó, olha que bonito, é todo chaveiro de metal, ó, do Liverpool, PSG, um do Corinthians e um de Portugal, fechou? Então, ó, cinco chaveiros, tá deixando aqui, camisa do Inter de Milão, tamanho G, uma camisa do Inter de Milão também, tamanho M, essa aqui, ó, é uma versão jogador do Corinthians, tamanho P, essa aqui é uma do Real Madrid, tamanho G, mais uma do Real Madrid, tamanho M, Já, já eu vou abrir as camisas aqui junto com vocês, tá? Primeiro eu vou abrir todos os pacotes aqui, pra gente ver quais as camisas que vieram. Nosso próximo pacote, já tô vendo que é camisa de São Paulo, e mais algumas, né? Vamos ver quais as peças que tem aqui, ó. Acho que essa daqui é a minha, é mesmo, é pra mim mesmo, ó, essa aqui é a tamanho G, feminina, do São Paulo, eu não tinha comprado ainda a minha 23, 24, então tô comprando pra mim mesmo, essa daqui, fechou? Então, uma camisa, uma do Napoli, tamanho GG, uma do São Paulo masculina, tamanho G, mais uma de São Paulo, tamanho G, e uma GG. Próximo pacote. Vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui quais as camisas, ó, Argentina, se eu não tô enganada, essa da Argentina aqui, ela é de passeio, tá? É uma camisa Polo, deixa eu ver o tamanho M, uma G, e uma GG. Mais uma do Napoli, essa é tamanho M, e uma tamanho G. Ó, esse pacote aqui, pessoal, ó, como vocês podem ver, ele veio rasgado, ó, isso daí a gente acaba, às vezes, acontecendo por conta do Correios, né? Às vezes, ali no transporte, pegou de mau jeito, né? O pacote, ele é bem grossinho, e mesmo assim, rasgou, né? Só que não aconteceu nada nas camisas, porque esse saquinho aqui, ó, que vem, é um saquinho muito bom, tá? Esse saquinho que as camisas no embalado, ele é bem grosso, ó, não é aquele saquinho... Ó, primeira coisa pra você identificar uma camisa que não é tailandesa, tá? Porque muitas pessoas falam que vende camisa tailandesa e não vende nada de camisa tailandesa. A pessoa vende aquelas camisetas feias, camiseta que é vendida em feira, né? Coisa assim, tipo, primeira, segunda, terceira linha, sei lá. Até a primeira linha ainda é bonitinha, né? Mas a segunda pra frente já fica bem feia. Você que gosta e é chato com camisa, assim como eu, gosta de uma camisa de qualidade, não tenha dúvida, vai na camisa tailandesa, tá? Uma camisa tailandesa, muitas pessoas chegam assim, Ah, Sabrina, mas você tá vendendo caro no atacado, porque eu trabalho muito em atacado. Só que daí, a pessoa vai lá e compra com outra pessoa, e simplesmente não é tailandesa. Por quê? Você não vai encontrar camisa muito barata, que seja realmente a tailandesa legítima, tá? Eu trabalho com essas camisas a 75 com um atacado de 10 peças. Se você achar alguém que trabalha 40 reais, pode ter certeza que não é. 40, 50 reais não é tailandesa, beleza? Porque as camisas, tipo, a gente, pra importar elas, a gente paga 50 reais. 50, 55 reais, tá? 45, dependendo do fornecedor. Então, assim, não tem como baratir muito a peça, né? Então, ó, aqui vamos continuar o vídeo, né? Camisa do Benfica, mais uma, mais uma do Inter de Milão, mais outra do Inter de Milão, e mais outra do Inter de Milão. Vamos pra esse pacote. Então, pessoal, quando vocês forem comprar a camisa tailandesa, toma muito cuidado de quem vocês vão comprar. Eu já vi muita gente nesse meio que eu tô, nesses anos que eu tenho de mercado, muitos e muitas pessoas já tomaram um golpe, tá? Muitas pessoas, clientes meus, alunos meus, chegam falando que comprou com fulano, não era tailandesa, como que ele faz pra saber que é tailandesa. Então, ó, o saquinho já é uma coisa que você já pode saber, tá? O saquinho de tailandesa vem assim, ó, igual uma original. E pra você saber que realmente não é uma tailandesa, você tem que analisar principalmente os detalhes da camisa. Tecido é muito importante. O principal de tudo é o tecido. Você pegou, você já sabe se é ou não. A gola da camisa, a etiqueta, os detalhes, bordado, tudo dá pra saber. Tem umas camisas que, ó, que veio do São Paulo, tem umas camisas que você bate o olho e você já sabe, já que não é. Outras, elas são mais bem feitas, né? Mas mesmo assim, por foto é muito difícil, muito difícil, porque é fácil de enganar por foto, tá? É fácil de você ser enganado, muito fácil. E eu falo isso porque já aconteceu com muitas pessoas, assim, que estão no meu meio. Ó, aqui a gente tem um chaveirinho do Corinthians. Esse pacote aqui, ó, veio quatro peças, tá? O fornecedor mandou seis em uma da outra vez. Ele mandou, ó, veio uma do Corinthians, outra do Corinthians, essa e essa, fechou? Então, ó, vamos abrir aqui algumas peças. Vou virar a câmera e mostrar pra vocês, ó, pra vocês verem a quantidade de peça que veio, tá bom? Aqui no total foram seis pacotes, seis vezes cinco, dá trinta camisas, só que uma veio quatro camisas, né? Vinte e nove peças, beleza? Vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Vou começar aqui, pessoal, mostrando pra vocês, ó, o chaveirinho. Esse daqui é um fornecedor que me mandou também, ó. Ó que bonitinho os chaveiros. Esses chaveiros aqui eu mando pro pessoal aí, né, de brinde, quando compra varejo comigo. Olha esse daqui que bonito. Quando compra comigo no varejo, coisa assim, eu mando pro pessoal aí. Atacada eu não mando muito, não. Do Corinthians, galera, eu não vou abrir, porque eu já abri muita camisa do Corinthians nesse canal aqui. Corinthians, São Paulo, ó. Só pra vocês verem um pouco. A camisa é top, beleza? Eu sei que uma camisa dessa aqui numa loja oficial, assim, ninguém nunca vai ver que não é original, tá? Porque ela é realmente idêntica, galera, idêntica a uma original. Eu sempre bato a tecla, né, falando isso, porque realmente, tá, não é besteira o que eu tô falando, é realmente verdade. A do índia eu vou abrir uma, pra vocês verem. Ó, o saquinho aqui que eu falei pra vocês, ó. Saquinho da Nike, ó. Saquinho bem grossinho, beleza? Papelzinho seda protegendo o silk da peça. Olha a qualidade, pessoal, dessa camisa. Olha isso. Ó, na câmera aí, vocês estão vendo, né? Ó, dá pra você ver já a qualidade dela. O tecido, pessoal, é idêntico ao original, é um tecido grosso, beleza? Esse aqui é o da Nike, né, então é um tecido dry fit, tá? Muitas pessoas compram camisa comigo, porque confia, né, que realmente é verdade, porque eu mostro aqui os meus produtos nos vídeos, né, há muitos anos, já que eu gravo vídeo aqui pro YouTube, há muitos anos, já que eu trabalho com isso, então, realmente, você pode ter certeza, se você comprar comigo, ou comprar o meu curso, ou os meus produtos, você pode ter certeza que você não vai estar caindo uma cilada, tá? Muita gente compra comigo por conta disso, né, porque sabe que eu mostro a minha cara aqui, né, boto a minha cara a tapa, então, realmente, eu honro o que eu falo, tá? Ó, aqui a gente tem o bordado aqui do Inter de Milão, a estrelinha, bordado da Nike, aqui é um silk, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Vem bastante papel seda no meio pra proteger o silk, isso, pra não grudar na camisa. Aqui a gente tem o silk do patrocinador Master, que é o Paramount, sei lá como fala. Aqui dentro, ó, silk interno, aqui embaixo, silk interno com o nome do tecido, tamanho da peça, made in Tailândia. Olha a gola dessa camisa, pessoal, é perfeita, beleza? Ó, perfeita, costuras perfeitas, acabamento perfeito, beleza? Aqui a gente tem as tags externas, aqui na manga, patrocínio da eBay. Aqui embaixo, selo de autenticidade, tá? Perfeito, não tenho nem o que falar dessa camisa, é muito bonita, né, por sinal. Essa aqui, eu vendo fácil ela, essas peças que vocês estão vendo, eu trouxe tudo pra pronta entrega, praticamente tudo, né, tem uma do Corinthians ali que já tá vendida, uma daísima dessa. Vou abrir essa do Benfica pra vocês verem. Ó, o mesmo padrão, tá? Não importa a marca que seja a camisa, vocês podem ver aqui, vem, tipo, no saquinho, tudo certinho, beleza? Essa tá dobrada meio torta, deixa eu ver se ela tá da hora, tá certinho. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, o que pode acontecer? Às vezes pode acontecer de vir um defeitinho assim na camisa, tá? Muitas pessoas me perguntam sobre isso, e pode sim, tá, pessoal, defeito de fábrica, coisa assim, se você pegar pra ir numa loja da Nike, coisa assim, você sempre vai achar a camisa com defeito lá pendurada. Isso eu garanto pra vocês. Mas, ó, aqui o símbolo do Benfica, né? Aqui o símbolo da Adidas bordado, aqui o patrocínio da Emirates aqui no meio da peça, né, silcado. Aqui esses riscos é do próprio tecido pintado já. Silque interno, três listras da Adidas costuradas na peça, beleza? As tags, todas idênticas às originais. Aqui no final, o nome do tecido, a Hero World, que é a tecnologia do tecido da Adidas, beleza? as listras aqui embaixo costuradas na peça. Aqui a gente tem o patrocinador Betano na manga. Na outra manga não tem silco. Aí nas costas, ó, tem aqui o nome, beleza? E aqui, 120 anos. Essa do Nápoles também, já trouxe muitas vezes. Argentina, deixa eu abrir uma aqui pra vocês, vou abrir a tamanho M. essa aqui é a primeira vez que eu tô trazendo, essa aqui não tá trouxe, não. Vou dar uma olhadinha nela. Eu não lembro agora, pessoal, se ela é uma camisa de passeio ou de treino, mas eu acredito que seja de passeio porque ela é polo, né? É difícil ter camisa polo aí de treino, né? Olha que bonita essa camisa. Ela é um tecido diferente, como vocês podem ver, ó. Como é de treino ou de passeio, vocês já podem perceber isso aqui, ó. Isso aqui você nunca vai ver numa camisa oficial, como é a versão torcedor ou jogador. porque isso daqui normalmente vem silcado na peça, como eu mostrei pra vocês, né? Essa etiqueta aqui normalmente não existe, mas como é uma camisa de treino, por esse motivo vem com uma etiquetinha, tá? Ó. Os negocinhos, tagzinha, né? Aqui vem dois botões, ó. Deixa eu botar aqui. Já, já vou bater foto. A hora que eu desligo a câmera, corro bater foto pra vender. Depois eu botar aqui, né? Corro bater foto pra vender elas. Ó, aqui os tecidos aqui. Isso aqui é mais simples, né, pessoal? O tecido dela é bem mais fino, tá? Bem mais fino mesmo. Uma camisa, ó, ela não tá com, não tem etiqueta interna, que é uma camisa, como eu falei, de passeio, né, de tênis. Ó, do São Paulo, tenho mais São Paulo aqui. São Paulo vende bastante, né? Eu sou daqui do estado de São Paulo, então, times paulistas eu sempre tô vendendo. Essa aqui é a minha, então eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, que bonita. Eu pego o tamanho de gê feminina que eu gosto um pouquinho mais solta, né? Eu não gosto de usar muito colada no corpo, não. Ó, que bonita. Ela é mais centruizada, né? A feminina, menor o símbolo e tudo mais. Aqui o nome do tecido. Ó, mas é perfeita também, tá? O bordado aqui do time, as estrelinhas, o bordado da Adidas, silks internos. Certinho, beleza? Essa é a do Real Madrid, também já trouxe várias vezes, mas vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, bordado do Real, bordado da Adidas, patrocínio Master. Essa aqui eu não sei, na verdade, se eu já trouxe ela. Fiquei meio na dúvida agora. Aqui em cima, ó, três cores na lista da Adidas. Olha que legal. É um roxo, né? Esse aqui é um gelo e um amarelo. Bem legal mesmo. Curti essa camisa aqui, bonitona, viu? Viu mais uma dela. Aí essa aqui é a do Corinthians, versão jogador. Vou abrir pra vocês verem. Tem bastante diferença, tá? Da jogador pra torcedor. Começa pelo valor. A jogador da Nike, ó, é assim, a versão jogador, pessoal, vou falar pra vocês aqui. Como que funciona? Ela é uma camisa bem mais cara. Se você pegar uma, essa do Corinthians aqui, ó, no site da Nike, ela custa em torno de 500 reais, tá? Uma camisa dessa. Pra mim, ela teve um custo de 18 dólares, tá? A da Nike, normalmente, é mais cara. A da Nike é 18 dólares, versão jogador. A da Adidas e da Puma tem uma variação de 15 a 16 dólares, tá? Às vezes, a da Adidas até 14 dólares você encontra com os fornecedores. Então, Nike é um pouco mais caro mesmo, tá? Mas, se você for converter aí, uma camisa dessa aqui, custou ali pra mim na média de 80 reais, tá? Então, se você for ver, compensa muito, porque de 80 ali, eu repasso essa camisa aqui no varejo a 180, tá? Eu sempre acrescento 50 reais. Eu vendo a 130, então eu acrescento 50, 180 reais é o meu valor de venda. Então, eu paguei 80, vou revendo ela a 180, né? Ganho mais de 100% na peça. E se o meu cliente for comprar no site, ele vai pagar 500. Então, se você for ver, não tá caro, né? A pessoa vai estar economizando ali quase, mais de 300 reais, né? Ó, isso aqui é tamanho P, como eu falei pra vocês. Olha a diferença, olha o tecido dela, pessoal, é muito diferente, beleza? Muito diferente mesmo. Aqui o selo de autenticidade, o selo que começa aqui, o símbolo, ele é tipo um emborrachado, né? Um selcado mais grosso aqui, ó. Como vocês podem ver, é diferente, isso aqui é bordado na outra camisa, né? Essa aqui, essa camisa versão jogador, pra vocês que não sabem, ela é extremamente idêntica à mesma camisa que o jogador utiliza dentro do campo, né? A gente tem a versão torcedor, que é essas que eu mostrei pra vocês, que ela tem um valor melhor, e as versões jogador, ela é idêntica à camisa que o jogador utiliza no campo. Beleza? Então ela tem uma tecnologia pra jogador mesmo, tá? Ela é mais colada no corpo, ela tem uma duração assim, ó, se você não cuidar dela, ela vai durar menos, né? Tem que lavar na mão, a camisa, tudo certinho, É tudo emborrachado, beleza? Aqui, ó, o símbolo, tem isso aqui também, democracia corintiana, as tags, e tem uma coisa também, ó, aqui vem dourado, né? A camisa normal, ela vem preta, esse daqui. Etiquetas internas, tudo certinho, tá? Praticamente é isso, tá? Essas duas aqui eu já mostrei, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aquele like pra tá fortalecendo o canal, tamo junto e até o próximo vídeo, fui!